Agora eu vou fazer a prova do zero A prova do zero Menos Menos sete graus Vai ser difícil, mas eu acho que eu vou conseguir Torçam por mim Torçam porque é agora Cinco, quatro Três, dois Um Ah 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 Socorro Socorro Ai meu Deus Desculpa Ai Ele escorregou Ele escorregou Gente, olha aqui Deixa eu mostrar, tadinho Cuidado, cuidado, Eder Cuidado Cuidado, olha tadinho, caiu Ai, tadinho Gente Gente Ai Meu Deus Gente do céu É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida Olha Infelizmente Não dá Eu não vou fazer boneco de neve não Taca no Eder, Jean Taca Taca, Jean Taca Nem mim não Cai de mim Ai, socorro Socorro Ai Não dá Olha isso aqui, gente Olha isso Ai Ai Olha isso Meu Deus Não dá Não já Ai, socorro Ai, ai Eu vou escrever aqui Para vocês verem Ai Ai Meu Deus Ah Ah Congela o braço Ah 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 Meus amigos É muito gelo É uma coisa assim Surreal As mãos congelam Olha isso Olha isso Olha isso E aos poucos A situação É muito forte Me livre Ai Socorro Olha a minha mão Mas a pontua gelando Não dá Ah É impossível Ficar aqui Desse jeito E eu quis ficar sem touca Para vocês verem Mas não dá É difícil É muita neve Ai Que situação Ai O Jean está me jogando É muito sal Gelo Ah Ah Socorro Ah Ah Olha, gente Olha a minha sobrancelha Ai Socorro Eu estou aqui na frente do hotel A situação é braba O Jean Ele pisou aqui Olha isso Olha isso Olha o buracão que ele pisou Eu também vou pisar Ai Deixa eu ver Minha Nossa senhora É Realmente Surreal Eu estou em Nova York O pessoal está lá no hotel Tomando café Essa hora Eu estou aqui na avenida Ó E não tem carro nenhum Andando, né Ó Tem um sim Aqui ó Apareceu um aqui Agora Agora Mas é raro Você ver um carro Aqui nesse momento Porque realmente Está tudo parado Né Ó Olha lá E é perigoso Escorregar também Né Então é corajoso Esse cara aí Olha lá O pessoal trabalhando Mas gente Realmente é É frio demais Muito frio Minha outra mão Essa daqui ó Está congelando Mas se não fizer isso Eu não consigo pegar no celular Olha lá O Jeanzinho lá Olha meu óculos Olha meu óculos Deixa eu ver o óculos do Jean Eu não consigo ver nada Aqui jogaram o carosene Sim Eu vou fazer o carosene Pegar essa maquininha aqui ó Ele tira a neve e joga nos carros Ah Ele usou essa máquina aqui ó É um tratorzinho né Mas cansa porque ele parou também Olha lá E foi jogando nos carros Ó Muito vento gente Meu Deus Olha isso É muito forte Olha Está vendo gente Que loucura Mas é incrível né É surreal Olha o Jean pegando no gelo Eu não tenho coragem não Olha Ó gente Escrevi alta renda Alta Renda Gente nós estamos indo pra Pra casa do Emerick O Emerick disse que fez um churrasquinho pra nós Está indo o canelão Agora eu chegar lá onde tiver carne pra comer Eu estou azul de fome Aqui é meio dia Mas na verdade é duas da tarde O que você veio fazer aqui nos Estados Unidos Já com esse frio Você não está aqui pra comer Hoje eu fui aproveitar Mas aí o frio veio de queda Veio de brinde Diazinho vai pra Atlanta Meu Deus Quer ir pra Atlanta Comecei Atlanta Atlanta é uma cidade No estado da Georgia É bonita a cidade? É bonita Tem muita faculdade Lá é a sede da Delta É? É Delta Airlines Quanto tempo os anéis desapareciam geral? Uma semana Uma semana Qual foi a pior tempestância que você pegou aqui? Foi em 2018 Foi feio cara O que aconteceu? Quatro dias E aconteceu o que? Muita Muita A gente já vai sair de casa Não dá passagem Muita neve E os mercados? Nada As pessoas vão antes Eles alertam né As pessoas vão antes Já limpa as prateleiras Tudo Pra estocar a comida Que elas ficam dentro de casa Não tem como sair Tá tudo dia Cinco dias dentro de casa E os pet food? O que você já? Tudo Nada Nada Estamos derrapando pessoal Carro tá Derrapando Parece que estamos na neve Dezembro é assim também não? Não Então aquelas histórias de neve Natal Mentira É raro nevar no Natal Meu Deus Era legal No Natal É que a gente viu muito filme né E a gente acaba achando que é igual É muito difícil O Natal diz que neva Não Neva Neva sim Mas é muito difícil Muito difícil Entendeu? Eu mesmo nunca peguei Natal Nunca? Pode ser na elástica né Ah lá Lá é o colo inteiro Ah é Despedalho Já tá com o papo? É Não Não vai sair Olha Subida 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 Você vai virar ali? Você vai virar ali? É Eu até moito Não sei Não sei Eu vou performar ali Feche aqui Tá tentando Falando Tá help Vocês tamizarem Olha gente Olha isso Meu Deus Olha isso Meus pés brasileiros Carros todos na neve Agora é oficial Estou na neve A casa do Emeric Olha lá Casa do Emeric Os carros na neve Olha isso Nesse bairro aqui Eles não passam limpando Então é os moradores que vão ter que fazer isso Olha como que fica as árvores Gente Olha isso Eu pedi para o Emeric Se realmente Em dezembro tem neve Aqui não Esse aqui é o Bruno E o Carlão Eu não sei se ele vai conseguir colocar o carro dele não Vamos ver se tem atração Para colocar Olha lá Olha lá Olha lá Não entra O carro não vai Olha lá Ih Ih Já é Elvis Deixa ele parado aí mesmo Carlão está aí Vendo ele descer Vai empurrar Pura Carlão Vai para frente Vai para frente É amador É amador 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 Carlão está só rindo Olha lá Meu filho Deixa o chão aqui fora Carlão Chuva Carlão Chuva de cristais de jubareira Olha gente O carro querendo sair Não sai Olha Olha Socorro Help me Help me Help Help me Olha lá Uhul 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 Legenda por Sônia Ruberti